Beleza, Flávio? Você vai travando muito. Eu errei o errado. Nossa, ela está chegando lá dentro e vai explodir. Você tem quantos? Você tem quantos? Caraca. Está em 60 e pouco. Salve, Charles. Não foi o pessoal que não faltava comigo, não. Tem cara rave de chão lá. Tem. Onde é? Cimentério. Tem cara no seu observatório. Ah, é o observatório. O cara é todo caro. Peguei um capa. Peguei um capa no paraquedas. Não paraquedas. Não paraquedas. Não paraquedas. Não paraquedas. Mas aquilo aí me correu. Meu Deus, não tem uma arma. Também não. Tem um arro de Deus. O observatório também tem os quadros. Tem um. E eu nem de quadro não estou Logo eu que só jogo de quadro Fui no meio do nada Fica ai Flávia, ela tem namorado Tá vendo aqui não? Ciumento, ciumenta Oxi Hoje que fui Quero saber toda tua vida Quero saber quanta vida tem Quem esta falando contigo Pode ser gado muro Eu estou com outra arma O que é? O que é? Arma Ou arma Depende, tu quer estar Ou arcar Eu peguei a O que é? O que é? O que é? Olha o carro da mesa Olha a mesa Essa aqui Daí eu vou te mostrar como esta Estou pegando Estou pegando Estão pegando O diamante Estão pegando Estão pegando Olha aqui o gelo, pega um aqui Juliana moça Correu Tá com medo Se morda ou não Ela tá de pinguim Olha o carro topinho Juliana Cuidado Juliana Jumpe Jumpe Acha que tem gente aqui Eu vou roubou Vente Ajuda Ela tá aqui comigo Vai em pé Juliana Matem Matou 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 Não tem a minha não Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui O outro tá ali O outro tá ali O outro? Dropei AWM Eu quero AWM Marca ela aí pra mim Colou os três aqui também Acorda Blame Não pode sentar não Tá aqui pô Já vi Já vi Tem gente aí? Tem Tem Pra frente É um squad É um squad Eu to vendo um Eu to vendo um Eu to vendo um Eu to vendo um correndo Só vi um correndo Ai ele morre não Que bom Eu vou 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 Tem gelo, Juliana? Tem. Tô fazendo, entendeu? Aí tem que tá segurando aí A conta não é minha não, viu? Pera, tá caquete? Olha, eu sei já Só 90 Tem aí, bem do lado tem uma P90 aí Aonde sim? Aonde tu tá? Eu acho que tá dentro da casa uma P90 Agora vai, P90 aí Eu consegui jogar de tampos não, subo pra tampo ele não Pois eu não consigo jogar mais com ela Essa aqui é chica Não, nem com ela eu não consegui Ou em P5 ou P90 mesmo Eu acho que eu não consigo jogar de SVD Ah, você viu o P90 também O que? P90 A C64 O AK ou A Mari A AK não sei A K. nós temos que coletar 2 aqui Então, o AK está no VAC O cara tem um coletar 2 aqui Um capador Um gelo E a perna Carnete? E o que tem? Um granete Eu vou fugir aqui Mata a capa Já matei, tava na live do... Que não é se pegue Mata o grilo Já tá perturbando É ruim a chave Eita, minha caverna É, tem madeira aqui Fugendo, amor Pode por cada um de um prazer Pode por cada um de um prazer Pode por cada um de um prazer Talvez Pode por cada um de um prazer 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 Dá pra ver Aparece quanto minuto ele está na live Não, ele está falando quanto minuto ele está na live Aham Não, quanto minuto ele está lá Ele está assistindo uma hora e vinte e dois Eu estou com três, duas horas e meia Estou bem mano, e contigo Diz a exclamação Time up, para ver se você aparece Ele virou 4x Quero Estou de 8x Quero Quero, vem Pega Pega Pelo amor de Deus 8x Ela vai ter que ir juntos Pega aqui Cadê o G1 Poxa Olha a moto aqui O cara é o Homem-Aranha A moto ali não pode eu acho Aí sim é Tem 4x Tem 4x 3x Poxa Ele droga o gelo para mim Pega o gelo Tem 4x Pega o gelo para mim Percurar Tem 4x O que é você? Se não quer Eu estou fazendo mais gelo Do que é você Estou a escolher Eu estou a escolher O que é você? Oi Faço mais gelo que você, estou com 12 Obrigado Bárbara Almeida, 12 G Eu não estava fazendo Tem 2 gol aqui Caiu um drop aqui Ainda falta aqui Vê que filho Deixa ele Fala Fala Não, tem que ficar na minha mão Tem protacão ali Tem que ficar na minha mão 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 Poxa, vocês estão lá na casa Caramba Ele é bugador de renda Tem que ficar na minha mão É que fica na minha mão Eu estava com o meu capa Tem capa 3 aqui Não a gente não está chegando Aqui não. Da renda aqui. Mandei ele. Oh ciumenta! Tô vendo ele. Olha comigo. Tive o gelo. Tive o gelo. Ai, que telefone? Deve ter a hora. Ele trancou. Oh ciumenta. Tive a hora. Põe-se. Que trancou. Tive a hora que a gente tem que ir. tá meio de barrigada o velho não ficou parada vai sair parado A gente atira alto Cadê alto e ele também? Deu um B, deu um B, 350 no outro Acosta, 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 fica ai mesmo Fica ai mesmo, daqui da costa O que? Acosta O que? Ah, está aí Já, já, já Agora coi Já, já Pô 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 Obrigado.